Isso, peraí, ó, um beijo pro Tulinho, Tulinho, meu amor, maravilhoso, entendeu? Eu sou fã, o pai dele, inclusive, jogou no meu time, São Caetano, São Caetano. É verdade, jogou no São Caetano. É, e inclusive o Tulinho, pô, pra ver o que eu vi ele, porra, eu falei, é, meu pai falava, São Caetano, eu falei, é, daí a gente sempre tem esse assunto. Então, beijo, Tulinho, cola aí um dia, vamos combinar também de vir um monte de boleiro aí, você colar aqui também, pra gente fazer uma resenha aqui. Tulinho, gente boa demais. Ele começou um canal, eu lembro que ele foi no meu escritório, sei lá, ele já tem cinco mil inscritos, ele tava começando um bocado, ah, força aí, foi lá no canal gravar, foi legal pra caralho, Tulinho, um beijo no coração. Ah, a gente tava lá desde o começo do canal do Tulinho. É, ele faz uns vídeos de Free Fire, muito engraçado. De Free Fire, mano. Cinco tipos de jogadores de Free Fire, aí ele imitando, nossa. Aí, posso falar, o Tulinho, velho, coma as minas dão em cima dele, mano. Moleque é liso? Não, mas ele é bonito, né, mano, ele é bonito, jogador. E agora com a harmonização facial, esquece. E ele patinou, não patinou, botou dentada. Botou dente aqui, ó, olho claro. Nossa, ele é muito gato, é muito gostoso. Tá menino da Rascaeta? O Rascaeta é zique, hein, mano? A Anitta chamou na DM. Na DM não, na aberta, mano. Pô, velho. Né, você viu esse caso aí? Ela pegou e falou, mano, quem é esse jogador bonito aí do Flamengo? No dia seguinte ele tava na casa dela, velho. Você acredita? Até eu ia, né? Na casa dos dois, inclusive. Qualquer um dos dois que me chamasse, eu ia. Imagina, Anitta, quem que é esse entrevistador do Groselha tal? De 95 anos de idade. Quem é esse velhote, hein? Mas fala, qual é a pergunta do Tulinho? Ah, é isso, ele tava perguntando. Não sei se a gente pode postergar um pouco, mas ele tá falando dos reforços, né? Do banheirista do Futebol Clube 2 aqui. Ah, mano, tem que ter, né? A gente viu que jogar profissional é muito difícil. É, vamos em busca dos três pontos e é isso. Não, não, não. Tá ligado? Nome de peso? É que vocês acabaram de... É, nome de peso. O Caio Lô. O Caneta. O Canet. Dois pesados. Não, o Caneta tá ficando magro, pô. O Caneta tá todo mundo treinando. Tem um cara aqui que tá te dando super força, falando que até 2026 você vai emagrecer aqui no chat. Esqueci de ler o nome dele, mas ele tá falando várias vezes aqui. Pra Copa? 2026 você vai tá magro. Por Taiwan, será? Pra isso? Pode ser. Mano, eu vou parar a internet no final desse ano. Projetinho Cariani? Qual? Você vai fazer um projetinho Cariani? Com creatina e tal, essas coisas dele? É, esse daí mesmo. É, então. Mano, final do ano eu vou parar a internet na minha bolha de futebol. Eu vou parar. Não vai ter como. Não vai ter como. Eu vou tá irreconhecível, mano. Tipo, vai fazer que nem o... Que nem, tipo, o Cristiano Ronaldo. Mil abdominais antes de jogar e o trincadinho. Mano, eu acho que tomar zopidem. Eu acho que... Zopidem? Eu acho que... Ah, zopidem é pra dormir, pô. Ah, é verdade. Zopidem, pô. Zopidem, pô. Zopidem, pô. Ele já tá fazendo isso em campo. Ele já tá dormindo em campo. Você quer que ele deite em campo. Mano, é, tem que deitar em campo, pô. É, mas não é o deitar que ele vai fazer, é deitar mesmo. É, eu vou ser realista, mano. Eu acho que tanquinho não vai dar, tá ligado? Você acha que... Ah, você é endomorfo? Você já fez esse teste? Sou, sou gordo. Faz assim, ó. Não, faz assim, ó. Não, você não... Não, você fecha, você fecha. O meu não fecha. Eu sou endomorfo. É, você é endomorfo. Mas de todo mundo fecha. Não, não fecha. O cara, quando é endomorfo, tipo, não fecha os dedos aqui. O meu não fecha. Mas o que que é endomorfo? Endomorfo é uma pessoa que tem o corpo mais... Não sobra muito. Aí, ó, tá vendo? Você é ectomorfo. Olha o dele, como é que sobra muito. Ah, acho que não tem a ver. É real, gente. É real. Tem a ver. É um teste que o médico pega e faz mesmo. Fala assim, faz assim o seu pulso. Não fecha. Ah, tipo da calça de testar aqui no pescoço. Nunca fiz essa? Não, mas eu nunca fiz. Como é que é? Como que é mesmo? É, tem que pegar a calça, botar aqui no pescoço e ficar certinho. É porque a calça tá certinha. Ah, mas eu tenho cintura de ovo. Nunca, nunca, nunca. Ah, esse daí não serve em mim, cara. Galera, faz o teste. Vê se vocês são endomorfo. Não é, você não viu? Olha o Vitor. Viu a diferença? Ele é ectomorfo, velho. Não, ele só é magro. Então, por isso, cara. Ele só não tá se alimentando direito. Ali, ó, também, ó. Agora, quando você pega e vê a gente que tem a... É, tipo, mais forte, a estrutura do corpo é ectomorfo, velho. Mano, acho que é mais fácil você fazer assim. Então, vamos lá. Tá, então vamos lá. Olha uma situação interessante. Aqui, ó, fechei. Você é ectomorfo. Todo mundo vendo? Tá. Ah, eu tô com a esquerda fechando a direita. Ah, tinha que ser indicador. Tá, e aqui, ó. Aqui eu não fecho. E aí? Ué, porque você é anormal, não é possível, meu velho. Eu sou polimorfo, então. Ah, mas é com o dedo do meio ou com o indicador? Aqui, ó. O especialista em saber se é ectomorfo. Com o dedo do meio? É, com o dedo do meio. E com o indicador? Isso nem existe. Com o indicador aí... Nem fecha. O seu também tá... Você é... É endomorfo. Não, eu sou endomorfo. A gente quer... Eu sou ectomorfo. Polimorfo. Eu sou polimorfo, eu sou os dois, então. Bom, por que o Bahia saiu do...